Fala Dunia, Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês, muito bem-vindo ao canal, pra você que ainda não acompanha, já clica naquele botãozinho de se inscrever, deixa o seu comentário nas sugestões para os próximos vídeos e deixa aquele like pra dar aquela força. Galera, qual vai ser o tema do vídeo de hoje, né? Não é nem uma review. Eu vou comentar sobre uma publicação que eu vi no Facebook, inclusive foi o Alan Sena do canal Supreme Ruka, que me mandou, que é o quê? Tem uma menina, o nome dela é Sté, não vou postar o Facebook dela, não vou colocar o sobrenome dela no vídeo, que é pra não expor a menina aqui no nosso canal, e vou deixar na descrição exatamente todas as palavras que ela escreveu em uma publicação dizendo que ela quase foi a morte devido ao Narguile. Por que que eu tô fazendo um vídeo sobre isso? Eu realmente já desisti, assim, de provar que Narguile não é pior que cigarro, tudo isso, porque, na verdade, assim, só vai acreditar quem realmente quer ver a verdade. Quem não quer vai ter 1.500 argumentos e vai ver uma publicação e vai acreditar naquela publicação, independente se foi feito por uma pessoa, se foi feito pela Globo, pela Record ou por qualquer outra emissora de TV, mas não vai fazer uma pesquisa mais aprofundada pra realmente chegar a uma conclusão. Vamos lá. O que ela diz na publicação dela? Diz que em meados de umas 4 horas da tarde, ela e uma amiga estavam fumando Narguile e ela tava bem. E ao chegar em casa, ela se sentiu, ela jantou e ao deitar ela se sentiu mal, sentiu uma pressão no peito que incomodou ela de imediato, mas ela não quis reclamar porque ela achou que ia passar e que ela ia ser forte. Então, ela foi pra sala, conversou com a mãe dela, tudo mais, e a dor permaneceu. E aí, ao voltar pra cama, ela sentiu uma dor extremamente forte, não conseguiu falar e começou a vomitar. E, enfim, a mãe dela ficou desesperada, chamou o Samu, ela foi pro hospital e no hospital o médico disse que era devido a fumaça do Narguile no pulmão. E não só isso, e que ela teria ido à morte se demorasse um pouco mais, porque o pulmão dela tinha fechado. Então, vamos lá. Pesquisei todas essas informações, tentei buscar o máximo possível de situações de acordo com o que ela passou. E o que eu mais identifiquei com a situação dela foi uma doença chamada Pneumotórax. Pneumotórax. Que é o acúmulo de ar indevido entre o pulmão e a pleura. Tá, o que causa essa doença? Normalmente são bolhas de ar que podem ser causadas em pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas que fumam qualquer tipo de coisa a um certo período, que fazem com que acumulem bolhas de ar no pulmão, entre outras coisas. Inclusive, uma delas é a situação de você se alimentar e deitar. Tá bom? Isso é uma das características. Eu vou deixar as fontes aqui pra ninguém falar que eu tô inventando, certo? Então, vamos lá. Vamos começar dizendo primeiro o seguinte. Eu, Guilherme Brito, tenho bronquite, rinite, sinusite e detalhe, bronquite asmática. Fumo a uma média de 9 anos. Nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Quando eu fumo muito narguile durante uma certa sequência de dias, acaba me ocasionando uma falta de ar. E aí, assim que começa uma falta de ar, eu já sei os tratamentos adequados, né, pra poder suprir essa falta de ar. Mas eu sei que não é devido ao narguile. Que é o quê? Eu já tenho uma certa sensibilidade a qualquer tipo de fumaça. E mesmo assim eu fumo. Então, eu tô ciente dos riscos. E o que eu faço? Eu controlo o uso do narguile. Tanto é que, pra quem acompanha meus vídeos, sabe que eu fumo... Antes eu fumava só de final de semana. Agora eu fumo um fim de semana, um fim de semana sim, outro não. E... enfim. O porquê que deu esse problema na Esté? Vou chamar ela de Esté porque é como tá no Facebook dela. Não porque eu tenho intimidade e nem nada do tipo pra vocês não pensarem. Causas além do fato dela ter comido, ter deitado, ter fumado o narguile. Afinal, você tá ingerindo fumaça pro seu pulmão. Dependendo das suas condições físicas. Se você não faz esporte, se você é acima do peso, né? Que tudo isso acaba contando no seu desenvolvimento físico e no desenvolvimento dos seus pulmões. Tudo isso pode se agravar você fumando narguile ou não. Referente à doença. Assim, eu acredito o quê? Tem que ver todo o histórico da pessoa, tá? Se ela pratica esportes. Se ela se alimenta da forma adequada. Se ela se alimentou antes de fumar o narguile. Porque ela disse que teve ânsias de vômito. Que, no meu ponto de vista, foi causados a quê? A falta de ar gera tosse. Essas tosse em excesso força o seu pulmão e o seu organismo de uma forma agressiva. Fazendo com que você coloque pra fora. Até mesmo na situação dela que tinha se alimentado recentemente. Então, entra várias questões até chegar ao ponto final que é o narguile. Por quê? Se ela já tinha uma certa dependência e ela fumou o narguile, ela tava ciente dos riscos. E o narguile não foi a causa. Foi um dos porquês dessa doença. Que seria essa pneu motórax. E, então, o seguinte. A gente tem que analisar os seguintes fatos. Que, se ela fumou com o carvão adequado. Porque existem carvões de pólvora. Que é realmente muito prejudicial. Até porque você tá inalando a pólvora. Se ela fumou uma essência de qualidade. Se o narguile que ela fumou foi ela que preparou e não outra pessoa. Tem que ver o que colocaram no narguile dela. Se ela tava fumando no narguile higienizado. Se ela já tinha uma certa predisposição pra esse tipo de ocasião. Se ela já teve anteriormente algo parecido. Se o corpo dela tá devidamente saudável, né? Porque o narguile, ele só foi o estralo de dedo que fez acontecer. Se foi o narguile que realmente fez acontecer, como eu disse. Então, eu acredito que, assim. É muito fácil, simplesmente, você ter uma doença. E você chegar e falar que foi culpa do narguile. Até porque, se ela tivesse ido no hospital. E eu não vi nenhuma parte, pelo que ela disse, da menção do narguile. Onde ela mencionou o fumo narguile. Nem a mãe dela, ou algo assim. Porque não tem como você adivinhar que a pessoa fuma narguile. Então, não existe uma doença que o narguile causa. Você fuma o narguile e você pegou aquela doença, tá? O que existem são doenças derivadas do tabagismo. Sendo que o narguile, se for comparar com o cigarro. O narguile, em relação a tabagismo. Ele tem substâncias muito, muito menores. Então, ela poderia simplesmente ter fumado um cigarro. Apenas um cigarro. E ter acontecido isso. Ela já vinha com o histórico. Já tinha o problema. E aí, se ela fumasse um cigarro. Seria o estralo de dedo. Para que gerasse esse tipo de complicação. A única diferença é que, assim. Se ela tivesse fumado um cigarro. Ela teria ido para o hospital. Não teria falado do cigarro. Ou teria. E o médico ia falar que provavelmente era devido ao cigarro. E ia ficar por isso mesmo. Ela ia postar no Facebook. De que ela teve um problema e que quase morreu. Mas, como em relação a narguile. Uma coisa que a sociedade já vem construindo. Um certo preconceito. Uma certa discriminação. Tudo que, em algum momento da vida. Envolveu o narguile. A culpa vai ser do narguile. Então, se ela comeu McDonald's. Se ela fumou maconha. Se ela fumou cigarro. Se ela fumou charuto. E aí, ela fumou o narguile. Deu uma puxada no narguile. A culpa seria do narguile. Entendeu? Então, assim. De acordo com as pesquisas que eu fiz. Realmente, o narguile não teve absolutamente nada a ver com isso. Pode, sim, ser uma das causas. Mas, tem muito se, 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 se. Até chegar no narguile. E, uma das prevenções que ela tem que tomar agora. Que é uma das precauções que tem na fonte que eu vou deixar. É não ingerir produtos tabagistas. Então, ela tem que fazer uma série de exames. Para ver se ela não tem problema respiratório. Para ver se ela não tem uma predisposição para doenças. Até porque isso é uma doença que volta com o tempo. E evitar fumar narguile. Só que, o único motivo pelo qual eu realmente estou gravando. É por esse motivo. Porque ela culpou o narguile. E gerou muita polêmica. Muita gente está aí comentando. E está divulgando. Está compartilhando. Fazendo com que denigre a imagem da cultura. Sendo que, se fosse com um cigarro. Ela realmente não teria feito isso. Então, só queria esclarecer isso aí para vocês. Vou deixar aqui na descrição a publicação dela. Embaixo a fonte na qual eu peguei essas informações. E, antes de você discriminar. Antes de você ver esse vídeo. E comentar sobre que eu defendo narguile. Porque eu amo narguile. Não, eu não defendo porque eu amo. É porque, assim. Narguile é uma coisa mal vista. Sem um fundamento específico. Nessas críticas que fazem. O Eduardo Macario. Já fez um vídeo da comparação narguile do cigarro. É comprovado. Devido a estudos. Que o cigarro contém muito mais substâncias químicas. E, quando uma pessoa falece. Devido ao uso do cigarro. Ninguém faz uma publicação. Ou cria uma certa polêmica. Em cima disso. Porque o cigarro já está no mercado. Há muito e muito tempo. Então, o meu foco aqui. Não é te convencer do certo. Do errado. Se faz bem. Se faz mal. Na minha opinião narguile faz mal. Cigarro faz mal. Bebida faz mal. Comer comida gordurosa faz mal. Até se você tomar água demais. Faz mal. A diferença é. O que te causou. O que te levou a óbito. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado. Antes de ser feito. Uma coisa que possa denegrir. O trabalho das outras pessoas. Tem empresas que focam em trazer um material. Um conteúdo legal referente a isso. Porque é um mercado atualmente no Brasil. Então, uma publicação dessa pode acabar destruindo todo um terreno que uma pessoa investiu tempo. Investiu amor. Investiu suor. Para trazer ali um produto de qualidade. Uma simples publicação dessa pode denegrir todo o trabalho dele. Então, só queria falar para vocês galera. Dá uma pesquisada antes de compartilhar uma publicação. Antes de marcar alguém uma publicação. Porque às vezes uma pessoa está aí com o intuito de acrescentar nessa nossa cultura. E acaba sendo prejudicada por causa de ações como essa. Então, o vídeo fica por aqui. E outra coisinha que eu ia falar para vocês pesquisarem. Pesquisam o índice de mortes por causa de câncer de pulmão. De pessoas que tem um histórico de uso de cigarro ou outro tipo de tabaco. No Brasil. No mundo. É mais de 1,8 milhões de casos. De óbitos devido a câncer de pulmão por causa do tabagismo. O Nerguiri está no mercado agora. Ele nem se encaixa dentro dessa estatística. Entendeu? Então, dá uma pesquisada. O Nerguiri não é isso que todo mundo fala. E basta só você querer acreditar e ver realmente a verdade. Que quando você se empenha em pesquisar. É igual um trabalho de faculdade. Você tem um tema. Você não pode vir e falar assim. É isso. Não. Você tem que pesquisar. Você tem que entender. Você tem que vivenciar. Para depois você opinar. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero ter esclarecido, talvez, a dúvida e a sua opinião referente a essa posta em específico. E dá uma olhada aí no conteúdo que tem um conteúdo super legal aqui no canal. Fica por aqui. E vamos que vamos, família Durem.